9 horas e 16 minutos, nós estamos de volta com o TV Mar News, chamando ele, Alexandre Lino, que está chegando aqui com os pitacos do futebol para conversar com a gente, mostrar o que é que está acontecendo. Mas antes disso, a gente vai dar uma passadinha aqui, dar uma olhadinha aqui no nosso satélite para ver como é que vai ficar o tempo para você que está em casa, de repente quer se programar. Olha só, gente, não está muito diferente lá na região do sudeste e centro-oeste do país, também no sul. A gente continua aqui no sul com aquela massa de ar seco que impede a chegada de nebulosidade nessa região. Aqui, desde o sul do norte do país, passando por todo o centro-oeste, chegando ainda lá no sudeste, a gente ainda vê a formação e a influência também da zona de convergência de umidade que está atuando nessa região, levando chuva, inclusive, aqui para a região de Mato Grosso. E aí a gente dá uma olhadinha que ainda chega também alguma certa nebulosidade aqui entre o Espírito Santo, o sul da Bahia, que ainda é resquícios da tempestade tropical Iba, que inclusive já se dissipou. A gente percebe aqui que, inclusive, ela já perdeu aquele formato mais ciclônico que ela tinha, ela já se dissipou, mas ainda traz um pouco de umidade. E aí a gente se pergunta, e o que foi que aconteceu para que a gente esteja com esse tempo fechado, a gente que vem tendo uns dias tão bonitos, tão ensolarados e de muito calor. É isso aí, a gente teve bastante calor e todo esse calor vem trazendo também a questão da termodinâmica. E é isso que a gente está vendo aqui, a gente está vendo a combinação da termodinâmica junto com a zona de convergência de umidade, que baixou um pouco, se desprendeu um pedaço dela aqui, e a gente está sob influência dessa zona de convergência de umidade. E exatamente esses dois esquisitos podem trazer chuva forte, pancadas de chuva forte, já para hoje, principalmente aqui nessa região leste aqui de Alagoas. A gente percebe também ainda a atuação da zona de convergência intertropical, ainda lá na região de Piauí, Maranhão também que sofreu bastante por conta da chuva, choveu muito, bastante mesmo, e eles ficaram em situação já de alagamento naquelas regiões. Essas são as informações do tempo para você que pretende se programar aí para hoje. Sai de casa, mas dessa vez você vai precisar sair de casa com a sombrinha guardada na bolsa, porque pode ser que você de fato precise utilizá-la como já precisou hoje, né? Vamos lá agora, chama ele Alexandre Lino, levanta da cadeira, vem aqui conversar com a gente, passar as informações sobre os seus pitacos aí do futebol. O que é que vai acontecer para hoje, vem. Primeiro... Bom dia, tudo bom? Estamos combinando... De vermelho, né? É gatianos. É gatianos. É verdade. Primeiro, eu gostaria de lhe parabenizar pela produção lá da matéria que você produzia, essa matéria que a gente acabou de ver de Penedo, né? Da agroecologia lá em Penedo. Muito bem, parabéns pela produção, ficou perfeita a matéria. Agradecer a parceria do Senar, que sugeriu a pauta, montamos juntos. Acho que ganha toda a Lagoas, não apenas Penedo, com o incentivo à agricultura familiar, à agroecologia, ao mundo sem agrotóxicos, sem transgênicos, a alimentação de melhor qualidade chegando na mesa de todo cidadão. O Penedo está de parabéns, porque a população, os moradores abraçaram essa iniciativa por lá. É isso aí. Falando em parceria, nossos parceiros, Viderlan, Araújo e Flávio Santos estão ao vivo lá da UPA do Trapiste. O vivo tem prioridade. Vamos dar uma conferida? Bom dia para você, Viderlan. Como é que foi o trânsito até aí? Foi pesado, né? Trânsito congestionado em vários trechos de Maceió. Lá na manhã desta terça-feira e com chuva, viu, Paulano Santos? Como você já bem sabe, conhece bem também deste traçado, muitos pontos de congestionamento em Maceió, principalmente em Jaraguá, no centro de Maceió, na parte alta ali no farol, tem muitos pontos de congestionamento que dificultou, inclusive, a chegada da nossa equipe aqui até a UPA do Trapiste. E por que nós estamos aqui? Porque começa do dia 21 até o dia 29 de março, a semana que se coloca como a primeira da semana da segurança do paciente, segurança do paciente que vai trazer, inclusive, algumas situações, principalmente de casos que podem ser em decorrência e saídas emergenciais. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com a Mariana Fragoso, diretora da UPA do Trapiste, e explica para a gente uma semana importante, principalmente nesse plano que se coloca um plano de estratégia de emergência para os pacientes, não é isso? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia. Então, iniciamos no dia 21 até o dia 29, a semana interna de segurança do paciente. E nessa semana a gente tem como prioridade instituir e verbalizar, juntamente aos colaboradores e aos pacientes que adentram a nossa unidade, a questão das cinco métricas internacionais instituídas pela Organização Mundial de Saúde. E dentre elas está a higienização das mãos, a identificação correta dos pacientes, a comunicação entre os profissionais, a questão da prescrição correta dos pacientes e a questão que a gente colocou dentro dessa semana o plano de abandono da Unidade, que é o simulado de evacuação que está acontecendo hoje aqui na Unidade da UPA do Trapiste da Barra. Para que funciona esse simulado necessariamente, Mariana? Então, o simulado anteriormente a ele teve um treinamento dos colaboradores e dos brigadistas da Unidade. Então, todos os brigadistas estão aqui na Unidade para fazer esse simulado. Na verdade, todos os colaboradores, eles vão ter que abandonar a Unidade como se fosse um princípio de incêndio ou alguma situação emergencial, caso venha a acontecer essa realidade, né? E aí, os brigadistas, eles ficam apostos para que poder fazer o direcionamento correto dos colaboradores na saída de emergência. Temos aqui o apoio do SAMU, do Serviço de Atendimento Móvel, né? E do Estado de Alagoas, ter essa parceria. E a parceria da Prefeitura Municipal de Maceió também. Agora, a respeito dessas mantas vermelhas que cada servidor utiliza, essa é uma maneira mais fácil de identificação, Mariana? Então, hoje eles estão utilizando esse colete vermelho para sinalizar que ele é um brigadista, mas diariamente eles usam a braçadeira de brigadista, identificando que naquele plantão tem os brigadistas instituídos na Unidade. Como é que está essa... até o dia 29, qual a programação que pode ser colocada? Então, hoje é o simulado de evacuação e à tarde tem outra atividade instituindo como organização da unidade, a questão de utensílios nas salas, comida nas salas. Então, tem toda essa sinalização aos colaboradores. Amanhã a gente tem a Blitz do paciente seguro, que a gente vai também passar nos setores. Então, todos os dias a gente está passando nos setores, juntamente com a nossa equipe, puxando os colaboradores para participar também. E até o dia 29 a gente vai fazer essas atividades lúdicas com os colaboradores e envolvendo os pacientes também. Isso pode mudar um pouco a rotina de atendimentos aqui na UPA do Trapiste, diante de toda essa movimentação, Mariana? Na verdade, essas atividades lúdicas não irão mudar, porque a gente faz durante os atendimentos mesmo. A gente não pede para o paciente esperar o atendimento ou parar o atendimento para isso. A gente continua no percorrer do atendimento mesmo ao usuário. Agora, hoje a gente pediu um pouco mais de atenção, é por isso que a gente também chamou o Miguel Torres para dar esse apoio, essa questão de logística com a TV, com as rádios, porque a gente precisa informar à sociedade que a gente está participando desse simulado e possa ser que com isso tenha certa morosidade no atendimento aos usuários. Mas não que o atendimento vai parar por isso, mas que possa ser que tenha uma certa morosidade por questão de a gente estar evacuando da unidade por um certo período, um certo minuto. Muito obrigado, então, a Mariana Fragoso, ela que é diretora da UPA do Trapiste, trazendo informações importantes. É o objetivo que a UPA tem de difundir o conceito das metas internacionais de segurança, realizando por cada paciente, para os servidores, essas condições estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, preconizadas também pelas melhores condições que são colocadas em termos de segurança, principalmente nas questões de saúde para atendimento de pacientes. E a UPA do Trapiste participando, né, passando também por uma semana de segurança do paciente, que vai até o dia 29 de março. E nós estamos registrando aqui, pela programação da TV Mar Canal 25, esse trabalho, um simulado sendo feito também com os servidores, para dar uma melhor condição de atendimento para os pacientes. Imagens de Flávio Santos, Viderlar Araújo, para a TV Mar Canal 25, na NET. Muito obrigada pelas informações aí, Viderlar Araújo. Um beijo para você, um beijo para o Flávio Santos. E agora a gente volta, então, com o Alexandre Lino, para falar sobre os espetáculos do futebol, porque tem gente nova chegando no CSA, não é isso? Tem, tem sim, gente não tão nova. Cara nova no CSA. Gostei, gostei, você saiu muito bem. Cara nova no CSA, porque está meio rodado. Já, né? É um pouquinho experiente. Já fez sucesso, já esteve em baixa, e agora vai ter a chance de, quem sabe, reencontrar o futebol. Estou falando do baixinho, marrento, bom de bola, habilidoso, chute forte, mas também com muitos problemas no extracampo. Quem, quem, quem? Madson, ex-Santos, ex-Vasco, e agora no CSA. Isso depois de passar por uma confusão com o Rogério Senne, técnico do Fortaleza, eterno freguês do Azulão do Mutante. Pois é, 32 anos, teve uma passagem pelo Alcor do Catar, também surgiu para o mundo, teve muita visibilidade no Vasco. Está aí, Madson, pode subir um pouquinho mais. Bateu de frente com o Rogério Senne, já foi anunciado, confirmado, no Azulão do Mutante. Madson, que de uns tempos para cá passou a sofrer com o peso, e como ele é muito baixinho, aí fica aquela situação que o torcedor pega no pé, eu torço aí para que o Madson, que vem para jogar a Série A, vem para ser, possivelmente, se tudo der certo, o camisa 10 do Azulão do Mutante. Se tudo der certo, se os prognósticos dos mais otimistas derem certo. Eu quero que o Madson tenha uma boa carreira, se adeque, venha ali para somar, porque a torcida do Azulão, desde o jogo do Sergipe, está na bronca. Ganhou 2x0, 3 pontinhos, entrou no G4 do Nordestão, mas a torcida não está curtindo muito, não. desde a semana passada, com a possível saída do Marcelo Cabo para a Chapecoense. Vamos torcer. No Canal Esportes, hoje de 11h30, a gente aprofunda um pouquinho mais a situação do CSA, como é que estão os ventos lá pelo lado do Mutante. Hoje, agora, neste exato momento, a gente vai trazer os ventos para Barra de São Miguel, os anti dizem que é roteiro, mas eu vou falar direto do Ninho do Galo, porque o técnico Roberto Fernandes conseguiu fazer ressurgir a alegria do torcedor do CRB, que estava torcendo ali para reencontrar o caminho das vitórias. O CRB passou um bom tempo invicto, mas nada de vitória. E aí, o goleirão Edson Marten já mandou o recado e disse aqui, em março, vencemos quatro. Está aí. O goleiro do Galo comemora a sequência positiva e mostra uma evolução no grupo. A vitória mais importante, Paulandes, a vitória contra o Confiança, jogando lá em Aracaju, que praticamente garantiu o CRB na próxima fase do Nordestão. Para o CRB não avançar de fase no domingo, pelo Nordestão, tem que acontecer três coisas. Ou seja, o Náutico tem que vencer, o Salgueiro tem que vencer e o CRB tem que perder. É muito difícil que tudo isso aconteça no mesmo momento. Então, eu quero acreditar que a vaga... O Náutico, não, desculpa. O Vitória da Bahia. O Vitória da Bahia tem que crescer, tem que vencer. O Salgueiro tem que vencer e o CRB tem que perder para não ficar com a vaga. Muito difícil, muito difícil. Uma vitóriazinha, uma vitória do CRB. Já está tudo certo, está tudo garantido. E a torcida do CRB vai fazer a festa, como também vai fazer a festa durante essa semana, porque vai ter CRB e Jaci Oba no trapixão. Vamos aguardar, vamos fazer a festa, vamos comemorar. O CRB é grande e o CRB vai esperar o CSA na final da Lagoana e vai esperar também passar de fase ao lado do CSA no Nortechão, apesar de que o caminho do CSA é um pouquinho mais difícil. Pois é, mas agora, já obrigada pelos seus espetáculos, porque agora quem vai fazer a festa aqui na TV Mar é ela, Mara Almeida, que está chegando com o programa Bem Assim. A gente vai se despedir então aí de você que nos acompanhou durante essa manhã. Muito obrigada pela sua companhia. E a gente volta amanhã às oito e meia aqui no TV Mar News. As mulheres da TV Mar sempre dando um show. Teremos o show da Mara, mas tivemos um belo show com você, Pauline, no comando da TV Mar News. Obrigada. Vamos lá? Vamos. Sala a letrinha! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma